Já vi que você gosta do caraccerimólico, eu vou te convidar, tudo bem? Olá internautas do Aratum Online, seja bem-vindo a mais uma live, uma live de estreia de um equipamento novo, a nossa Câmara Mevo, TV de um homem só, e eu estou aqui com um homem que merece ser apresentado em forma de verso, terra pisada de preto, luso, banto, sudanesa, precipício de beleza, reconvexa alegria, clima de toda utopia, clima de toda riqueza, tudo isso com certeza só se vê na Bahia. Eu sou Pablo Reis e estou tendo o privilégio de ter ao meu lado Jorge Portugal, poeta, escritor, professor, historiador, compositor e no momento secretário da cultura do estado da Bahia. Seja bem-vindo Jorge Portugal. Ô Pablo querido, é honra minha, entendeu? O Aratum, entendeu? O povo da Bahia, o povo do mundo, estamos aqui numa terra de gente que tira a alegria da dor no baticundo batente. Todas as cores de gente. De gente, contas de todos os guias, uma nação diferente. Toda a prosa e poesia. Tudo isso, finalmente, só se vê na Bahia. Parece que a gente combinou isso, mas é porque eu sou fã mesmo. Eu sou fã dessa letra, com música de Roberto Mendes, que vocês compuseram e eternizaram o sentimento de amor e devoção à Bahia. Parabéns. Ô meu irmão, obrigado, obrigado mesmo. Posso te contar um segredo? Pode sim. Essa composição nasceu uma vez em que eu conversava com o nosso querido e venerado, e venerável Jorge Amado. Em torno do qual será a Filipe Elô, não é? E eu, perguntando a ele, pergunta de menino, entendeu? Fã, disse assim, mas e aí, o que é que o senhor acha da Bahia, mestre? Se faz uma pergunta dessa Jorge Amado, ele aí me chamou assim no canto do meu filho. Isso aqui é uma nação. Uma nação diferente de todas. Aí nasceu uma nação diferente. Um mestre falando para um então discípulo, e aí com muita inspiração ele conseguiu criar isso. E é sobre Jorge Amado, que é o tema principal, a figura central da primeira festa literária internacional do Pelourinho, a Flipe Elô. Flipe Elô. Apoiada pelo governo do estado da Bahia, com incentivo do Ministério da Cultura, não é isso? Isso. Da CCR Metrô. E o Pelourinho, esse espaço icônico da literatura, eternizado por Jorge Amado, vai sediar a Flipe Elô. Não é isso, Jorge, em Portugal? Com certeza. Você está feliz com a Flipe Elô? Felicíssimo. Felicíssimo. Pelourinho que ele chamava de universidade livre do Pelourinho, Jorge Amado. No livro, Tenda dos Milagres, sobre o qual eu vou conversar um pouco com Pascual e Cipro Neto, entendeu? Deu em uma das datas aí da Flipe Elô. Eu estou muito feliz. Vou te dizer por quê. Porque este era o sonho de Miriam Fraga, diretora da Fundação Casa Jorge Amado. E há quatro anos, quando começou esse sonho no coração dela, ela me chamou. Eu não era secretário coisíssimo nenhuma. Eu era professor Jorge Portugal, entendeu? Talvez Jorge Portugal não aprovado. Jorge, vamos embora fazer, entendeu? Essa ideia, entendeu? Não me sai da cabeça. E eu saí por aí tentando fazer captação. Não deu certo. Não deu certo. A última vez que ela me procurou já foi na minha condição de sacratário, em 2015. Ela então disse, Jorge, vamos ver se a Flipe Elô sai agora? Ele disse, agora sai. Em 2015. Está saindo em 2017. Saindo em 2017. O tema principal é Jorge Amado e justamente comemoração dos 30 anos pela criação da Fundação Casa Jorge Amado. Casa Jorge Amado, exatamente. Essa fundação que serve tanto para manter viva a memória do escritor, quanto também de sua esposa Zé Lé Gatay. Também, claro. Maravilhosa. Maravilhosa. Com certeza. Zé Lé Gatay, Jorge Amado e a própria Miriam Fraga, entendeu? Que já não está entre nós. Entendeu? Poetisa. E terminou não vendo. Não é? A Flipe Elô, pelo menos com ódios materiais. De algum lugar ela está vendo. Jorge Amado, para os nossos internautas, Jorge Portugal, eu confundi, mas os dois estão no mesmo patamar de genialidade. Não. Jorge Portugal, a Flipe Elô, que acontece na semana que vem, dia 8 ou dia 13. Dia 9, né? Dia 9 ou dia 13, exato. Para os nossos internautas do Aratum Online, são mais de 50 atividades, entre palestras, oficinas. Ai, com certeza. É cansativo montar um... E não me peça para poder falar coisa por coisa, não, que eu não sei de qual. Depois vocês veem, naturalmente, no site. Veja no site, no fintelô.com.br. Você, além de secretário, você está lá como participante, como palestrante, debatedor. Você já falou aí com o Pascoal e se promete. Isso. Uma sumidade no ramo da gramática, da língua portuguesa. Você também é outra. O que vocês vão discutir lá? Vão discutir Jorge Amado? O tema, entendeu, do nosso bate-papo vai ser lições de Jorge Amado. Lições, primeiro, porque nós dois somos professores. Lições de Jorge, porque vamos sublinhar as lições que Jorge Amado e a sua literatura deram a todos nós, ao mundo. E as lições que nós ensinamos a partir da obra de Jorge Amado ao longo da nossa vida de professores. Então, lições de Jorge Amado, Jorge Portugal e Pascoal e se promete. Jorge Amado, um baiano dos mais traduzidos no mundo todo, um escritor consagrado, levou a Bahia para o exterior. Você acha que esse termo que ele falou, da nação baiana, também foi criado por ele, a própria nação baiana, o conceito de aqui ser um país a parte? Ele chamava assim, tenho certeza que profundamente, entendeu, ele sabia disso. Tanto é que ele disse, e a Bahia é o que finalmente para você? Ele disse assim, uma nação, meu filho. E fez assim, ó, uma nação diferente de todas. E aí surgiu, só se vê na Bahia. Só se vê na Bahia, primeiro verso. Vamos falar um pouco também sobre a cultura, a gente já falou sobre Flipelô. Flipelô, eu sei de alguns nomes que vêm, viu? Se você quiser fazer essa batida comigo, eu sei que vem a Alexandra Coelho, eu sei que Emicida vai estar aqui numa mesa com João Jorge. Eu sei que, quem mais Jorge, Salgado Maranhão, poeta maravilhoso, vai estar aqui também numa das mesas. Sérgio Siqueira vai estar aqui com o seu Anos 70. Eu vou lançar o meu livro de ficção. Qual é o livro? Primeiro livro que eu vou lançar de ficção, tá bom? Olha aí, eu vou selecionar a tua oportunidade. Chamado Por que o Subaé não molha o mapa? É um romance? É uma mistura de crônica, conto e romance. Você pode ler separadamente como crônica, separadamente como conto. Mas se você quiser encadear, há um personagem que liga o livro todo. Aí você pode ler como um pequeno romance. Por que o Subaé... Não molha o mapa. Subaé é o Rio de Santo Amaro. Rio de Santo Amaro. Por que o Subaé não molha o mapa? Quem vai estar aqui também, Jorge Portugal, é Antônio Torres. Torres vai estar aqui, meu querido Antônio Torres. Baiano. É verdade. Baiano, imortalíssimo. Entendeu? Academia de Letras do Brasil e da Bahia. Do Brasil. Ele que nasceu no Junco. No Junco. Hoje, Sátiro Dias. Sátiro Dias, verdade. E vocês podem participar da Flipelô a partir do dia 9 ao dia 13. Mas Jorge Portugal está aqui, nesse terraço, com essa visão belíssima, uma parte do Rio Vermelho aqui, no Golden Tulip Hotel. Ah, eu adoro esse nome. Tulipa Dourada. Tulipa Dourada, Jorge. E a gente também vai aproveitar ele para falar sobre cultura e os rumos da cultura na Bahia. Claro que a Flipelô é um grande evento, mas a Bahia, culturalmente, não se resume a isso. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Hoje, a Bahia é uma ilha em se tratando de cultura. Está inteiramente na contratação do Brasil. Enquanto boa parte do Brasil está se desmontando, se desmanchando, a Bahia vai planando em multivelocidade. A Bahia na cultura é verdadeiramente correria. Entendeu? Porque nós temos duas linhas de fomento, o Faz Cultura e o Fundo de Cultura. Mas, além disso, a Secretaria de Cultura faz parceria com outras secretarias. E vai aumentando, assim, o seu orçamento. Entendeu? Se eu faço uma parceria com a CETU, a CETU, eu entro com o conteúdo e a CETU entra com o orçamento. Então, aumento o meu orçamento e eu não preciso colocar a mão, entendeu? Nem no fundo, nem no fundo, até porque não poderia. Se eu faço uma parceria com a educação, entendeu? Então, a gente entra com o conteúdo e a educação vai entrar com o orçamento. Enfim, cultura que é, nominalmente, o menor orçamento do governo, do Estado, termina sendo um dos maiores orçamentos também pelas parcerias que nós fazemos. É de tais, Jorge Portugal, é de tal de cultura para os produtores audiovisuais. Você tem alguma novidade para eles? Tenho. A começar pelo fato de que o pessoal do audiovisual, entendeu? Nunca teve tanto apoio quanto modestamente, entendeu? Nessa gestão. Quando nós começamos, o valor do edital de audiovisual era de 6 milhões e meio. A partir do ano passado, nós aumentamos para 14 milhões e meio, que vamos repetir este ano. E já fizemos uma parceria com o IRDEB para um projeto chamado Nossa Tela, de 20 milhões. Então, o pessoal do audiovisual, entendeu? Nunca viu tanto apoio quanto nessa nossa gestão. Nossa Tela vai contemplar documentários, filmes. Documentários de ficção, séries, tudo. Vai ser exibido no IRDEB, na educação. No IRDEB, é. Parabéns. E o interior? Como é que o interior está sendo atendido do ponto de vista cultural? O interior do Estado, que é rico também em manifestações. Os 27 territórios, entendeu? Têm participado dos eritais, entendeu? Em todas as suas linguagens. Cultura popular, audiovisual, o que você imagina, teatro, dança, etc. Agora, eu digo sempre o seguinte. Se nós tivéssemos mil por cento acima do orçamento que temos, ainda ficaria abaixo do percentual e do tamanho da cultura da Bahia. A Bahia é cultura demais. A Bahia é rica. Não ter orçamento de cultura, entendeu? Que vá abranger e vá contemplar o que a Bahia cria a todo momento e a todo minuto. Jorge Portuel, sem querer politizar a cultura, mas foi um dos temas mais comentados no governo de Michel Temer. Inclusive, o Ministério da Cultura terminou, foi extinto, depois voltou. Teve um apagão do Ministério da Cultura recentemente. Agora que saiu essa leitão, assumiu o MINK, mas levou aí quase um mês sem ministro. Um mês sem ministro da cultura representa um mês de blackout, como você falou. Blackout total, com certeza. Total na divulgação, na manifestação cultural. O que você acha disso? Você acha que a cultura nacionalmente não tem o mesmo peso, não tem o mesmo enfoque que na Bahia vocês querem dar? Nem de longe. Eles acabaram de cortar 400 milhões do orçamento da cultura do Ministério da Cultura. Imagine, já com a vinda de Sérgio Saleitão. E aqui na Bahia não. E aqui na Bahia, a Rui tem colocado o pé no acelerador da cultura. Quem me deu esse conselho foi ele no primeiro dia que ele me chamou. Ele disse, você vai olhar para o seu orçamento e vai ver que nominalmente você tem o menor orçamento. Mas se você quiser, você pode multiplicar isso por quanto você quiser. Porque você vai fazer parceria com as outras secretarias e vai aumentando o valor da sua participação. E ele não tem poupado. Além de não ter contingenciado nada do fundo e do FAES, ainda tem me dado essa chance de fazer essas parcerias. Agora mesmo nós lançamos as escolas culturais. O que são as escolas? As escolas culturais são verdadeiros centros de produção e radiação de cultura nas escolas públicas. Entendeu? Em todos os territórios. Estamos começando com 85 escolas na primeira leva. Mas a ideia é, na verdade, cobrir as 417 um dia. E começamos com quatro linguagens. Com teatro, com audiovisual, com dança e com literatura. Aí vocês vão fazer dessas escolas polos também para que os alunos, os estudantes, eles consigam exercitar e desenvolver essas atividades. Sim, Pablo. Até porque a própria Secretaria de Educação já tem atividades culturais, por conta própria. O que nós vamos fazer é a escola dialogar com as atividades, entendeu? E com a comunidade cultural que está do lado de fora. Os pontos de cultura, os artistas, etc. Esse é Jorge Portugal, secretário estadual da cultura, poeta, compositor, escritor. Vai lançar agora um livro, um híbrido, um livro de ficção, mas que resume romance e crônica também, na Flipelô, a partir do dia 9. Mas não parou as atividades dele por se tornar secretário de cultura. Além de tudo, é apresentador de televisão e de rádio. Como é que está a sua vida, Jorge Portugal? Louca, maravilhosamente louca. Está fazendo o que aí, além de secretaria da cultura? A de ser secretaria da cultura, dando aula, que eu não deixo de deixar, não deixo de dar, dando aula como voluntário, dentro de vários projetos. Por exemplo, agora eu começo ou recomeço, entendeu, as aulas que eu dou nos presídios, preparando, entendeu, os detentos para o Enem. Estou fazendo isso já há três anos e no ano passado nós conseguimos aprovar quatro detentos no Enem da Ufiba. Pô, que legal. Sabe lá o que é isso? Não estou nem contando as particulares da Ufiba, que é creme de la creme. Que legal. O que tem de gente lá, inteligente, bicho, e bem informada, não está onde vir, Pablo. Isso precisa ser divulgado e eu quero me fazer um convite de acompanhar você em alguma aula dessa no presídio, porque eu acho que merece ser compartilhado. Assim que eu retome, agora em agosto, final de agosto, eu vou chamar você. Me chame porque isso merece ser noticiado. Aulas nos presídios e também rádio, você é comunicador de rádio. Exatamente, programa Ouvindo e Aprendendo na SELS-FM, entendeu. Lições de português também? Ouvindo e Aprendendo é o nome. Ouvindo e Aprendendo, mas lá lições de português que você... Não só, amanhã, por exemplo, teria o doutor Roberto Badaró, que é um cientista baiano, maravilhoso, que ele vai falar sobre ciência e futuro. Ele vai contar tudo que está vindo aí em termos de invenções extraordinárias da ciência. Como essa que está... Como isso aqui que a gente está fazendo. Silmando aqui um dispositivo minúsculo. Minúsculo. Que serve para a gente transmitir ao vivo com uma qualidade muito boa, além da qualidade da conversa, do papo aqui enriquecedor de Jorge Portugal. Vocês estão convidados para a Fli Pelô, Festa Internacional Literária do Pelourinho. Esse homem aqui é um dos idealizadores em homenagem a Jorge Amado, Zélia Gatay, Miriam Fraga e a própria fundação Casa de Jorge Amado. Jorge, fique à vontade para convidar os nossos internautas para participarem da Fli Pelô. Olha, gente, quero que vocês, entendeu, possam estar na Bahia nessa época. Vamos ter de 9 a 13 de agosto, em torno do aniversário de Jorge Amado, que será no dia 10 de agosto, dia do Orixá Tempo, a Fli Pelô. E vamos transformar o Pelourinho na grande universidade livre com que Jorge Amado sempre sonhou. E a abertura é um show, um recital de Maria Bethânia, na igreja de São Francisco, para ninguém esquecer, jamais. Esse homem entende de cultura, entende de educação e, sobretudo, entende de cidadania. Jorge Portugal, ele que eu abri aqui a live recitando o Só Se Ver na Bahia. E quero encerrar também com a frase, a frase não é minha, a frase é dele, que está aqui do meu lado. E resume muito bem esse conceito de baianidade. Terra pisada de preto, luz urbana sudanesa, precipício de beleza, é convexa alegria. Ima de toda utopia. Ima de toda riqueza. Tudo isso? Com certeza. Só se vê na Bahia. Jorge Portugal, obrigado. Curtam a página aí do facebook.com barato online, tem conteúdo como esse a todo momento. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Pô, maravilha, Pabllo. Que fuder mesmo, porra. Vamos fazer essa matéria. Vamos fazer essa matéria.